Fala galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo aí. Hoje o nosso vídeo é sobre velocidade e agilidade. Então vou fazer duas formas aqui para você poder trabalhar a sua velocidade e a sua agilidade, com bola e sem a bola. Então fica comigo até o final, beleza? Mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês a respeito da Futecrack Treinamento de Futebol. Deixei o link aqui na descrição, então se você ainda não conhece, clica lá, cara, que eu tenho certeza que os meus exercícios vão te ajudar a melhorar muito a sua técnica e a sua performance, beleza? Então não deixa de clicar e vem tragar comigo, fechou? Bora para o vídeo aí, hein? Galera, então vamos lá para o passo a passo aqui do exercício, muito bacana. Eu coloquei aqui dois pratinhos amarelos aqui, quatro cones amarelos ali na frente e mais um pratinho preto lá na frente, beleza? Tá certo? O que a gente vai iniciar? A estrutura sempre vai ser a mesma, o que vai mudar são a forma dos exercícios que a gente vai implementar, beleza? Então a primeira sequência, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um salto, certo? E outro salto, coordenando, certo? E aí vou dar uma arrancada para fazer sem bola. Então vou dar uma arrancada, cheguei aqui, volto, passar da lateral de costas, terminei, dou o tiro até no pratinho preto e finalizo a primeira sessão e volto e vou novamente, beleza? Segunda sessão, a gente pode estar fazendo uma corrida, certo? Estou aqui, faço a corrida, passando por cima e aí dou a arrancada novamente, beleza? Venho correndo, cheguei aqui, passando a lateral e dou a arrancada até o pratinho preto, certo? E para a gente poder colocar a bola, beleza? Ah, eu gosto de fazer sempre com bola e tal, ótimo, vamos fazer, dá para fazer. Então eu vou colocar a bola já aqui, nessa parte, beleza? Aonde for coordenativo e o trabalhinho de agilidade, a gente faz sem bola. E quando for a corrida em linha reta, a gente imprime o pique com a condução em velocidade, beleza? Então vamos lá, olha aqui. A gente pode estar trabalhando com salto agora, para ser mais uma estratégia bacana de trabalhar. Então, um, dois, três, quatro. E aí, acelero, condução rápida, pisei na bola. Quando eu pisar na bola aqui para dar essa pausa, deixa eu só ajeitar meu gravador aqui. Quando eu pisar na bola para dar essa pausa, eu já inicio aqui de novo, certo? E acelero e aí já posso fazer a condução. E aí aproveito para voltar bem rápido com essa bola, para a gente trabalhar a velocidade com bola, beleza? Fechou? Então se liga nos exemplos aqui, que está muito fera esse exercício aí. Dá para fazer muita variação, muita coisa legal, beleza? Vamos lá. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina muito, um exercício muito bacana para melhorar a sua agilidade e sua velocidade. Dá para fazer com bola, sem bola. Se você quiser colocar alguma coisa a mais também, usar a sua criatividade, fica à vontade. O importante é treinar e se preparar bem. E não se esqueça, o link da Footcrack está aqui na descrição. Se você quer melhorar de verdade, cara, está na hora. Clique no link e vem. É nóis, hein? Tamo junto. Valeu!